E aí galera, a gente vai começar mais uma vídeo aula sobre o nosso curso de Lógica de Programação, tá? Nessa aula aqui a gente vai aprender um pouco mais sobre cada um dos tipos de variáveis que o Pascal suporta, tá bom? Que é dos tipos primitivos, suportados por todas as outras linguagens existentes atualmente, tá? Vamos aqui abrir nosso Pascalzinho, que já vem pré-configurado aqui, ó. Vamos apagar tudo isso daqui e iniciar o nosso curso aí, né? Nossa vídeo aula. E a gente vai criar primeiro aqui a questão de como é claro isso, porque é bastante interessante você colocar isso, tá? Pra um estudo posterior você não dá aquela esquecida. Falta a data, né? A data é 21 de 12... Epa! 21 pro 12 de 2013. Quase terminando o ano aí. Pra gente começar outra caminhada, né? Função, a função desse daqui, que eu vou colocar, pra demonstrar o uso do tipo integer, tá bom? Um dos tipos mais... Mais usados, né? Que eu trabalha com números, né? Quem nunca trabalhou com computadores, trabalhar com matemática é uma coisa super complicada, hein? Então a gente vai aqui. Pronto, a gente já fez aqui a questão de documentação, tô lá no nosso comentário aqui, né? A gente vai agora criar o nosso código fonte, ok? Lembrando, código fonte é o que você escreve aí e faz um arquivo de texto. O que é executado mesmo pelo computador é um código binário que é feito pelo próprio Pascalzinho, tá? E aí, isso daí, vocês não devem se preocupar aqui não, tá? Se quiserem dar uma estudada melhor, eu aconselho aí a procurar sobre código fonte, compiladores, é bom IDE, é muito bom estudar pra vocês terem um aprofundamento desses conteúdos. Sim, o primeiro passo aqui, a primeira linha de código que a gente tem que fazer é o nome do nosso programa, né? Eu vou chamar de useriteiro, ok? Uberline ali, ó. Use CRT, né? Que é o padrão, né? Que a gente tem que utilizar pra poder utilizar o clear screen, né? E o read key, tirar aquela pausa lá. Em alguns outros compiladores, se vocês tiverem problema com o Pascalzinho, Existe um... é só vocês procurarem no YouTube, em qualquer outro lugar, o Dropbox, tá bom, Pascal? Que esse daqui é mais antigo. Pronto, esse daqui funciona Pascal de todo jeito, tá? Não sei se vocês abaixarem, fazendo coisa... Mas só que ele é mais complicado e tem mais bugs do que o Pascalzinho, tá? Mas esse daqui é o Turbo Pascal mesmo, o verdadeiro pra vocês fazerem. É só procurar no YouTube que tem tudo ensinando lá, como é que faz a instalação e tal. Show de bola esse programa aqui. Tendo que dá um pouco de raio. Eu estudei... Estudei na minha... Na minha cadeira de lógica de programação na universidade, eu estudei com esse programinha aqui, ó. Tá? Que vocês vão utilizá-lo também pra estudos. Mas aqui eu acho melhor o Pascalzinho pra inicialização, né? Então vamos lá. Programinha, colocamos o nome do nosso programa. Use CRT pra gente utilizar o Create Screen, tá? E pronto. Então vamos continuar aqui. Agora a gente vem no campo de variáveis, né? Depois do campo de variáveis, tem o início do nosso programa. Eu vou colocar aqui... Nessas primeiras vídeo-aulas, eu vou colocar... Os comentários dizendo... Dizendo o que é cada uma dessas, tá? Início do programa. Início do programa. End ponto, tá bom? Tem um pontozinho ali, ó. Quando tiver um end e um ponto, quer dizer que aquele end se refere ao fim do programa, tá? Nó do comando. Início do programa. Fim do programa. Eu vou colocar aqui entre aspas. Quer dizer, entre chaves, o referente variáveis, né? Local e variáveis. Variáveis, pra quem é laser, pra melhor entender, é como se fossem caixinhas específicas pra cada tipo de conteúdo, tá? Eu vou aqui abrir o Blender, pra mim demonstrar isso pra vocês aqui. Imagina um espaço aqui 3D, né? Tá aqui, mas a gente não precisa disso. Muito boa ferramenta, que eu tô estudando atualmente também. Pra estudo. Tá? Aqui, ó. Tô só baixando aqui. Pronto. Nós temos o nosso espaço 3D aqui. Só ele tá aqui. Imagina que a nossa variável seja essa caixinha aqui. Vou até modelar ela aqui, pra gente utilizar melhor, né? Que é... Tá? Vou utilizar aqui melhor. Vou até montar aqui melhor pra vocês entenderem o que é essa caixinha. Pronto. Pronto. Aqui minha caixinha. Fiz a caixinha, tá? Imagine que toda vez que eu coloco o nome de alguma variável, O computador cria num espaço, como se fosse todo esse quadriculado. Imagina como esse quadriculado aqui fosse a nossa memória RAM. Ele vai criando essas... Essas variáveis, ó. Declarei outra variável. Aí depois... Declarar outra variável. E ele vai preenchendo a memória RAM com essas variáveis, tá? Essas variáveis, como vocês podem ver aqui, É como se eu pudesse colocar conteúdo nela. Tá aqui. Tem variáveis... Digamos que essas variáveis são do tipo inteiro, tá? Elas só armazenam valores inteiros. Tá bom? Se eu fosse explicar a questão de numeração em computadores, Seria muito complicado. E serviria muito para quem está começando um ótimo de programação. Mas se vocês quiserem perguntar como é a representação de números em computadores, A representação é em bases hexadecimal, binária, tá bom? É uma boa dica para vocês da onde estudarem. Pronto. Temos aqui as nossas três variáveis do tipo inteiro, tá? Essas são um tipo de caixinha do tipo inteiro. Aí digamos que eu quero colocar uma variável. Isso daqui, digamos que isso daqui é a stringa. Digamos que isso daqui é uma stringa. Vou até acrescentar. Bom, digamos que isso daqui é uma stringa. Se eu for colocar uma bicha dessa dentro da caixinha de inteiros, Olha o que vai acontecer, ó. Ela não cabe, né? Tá? Por que o computador faz isso? Para realizar cálculos melhores, para fazer as coisas dele da maneira melhor possível. Digamos que isso daqui é um stringa. Isso daqui é um valor estreito. Se eu colocar dentro da caixinha de inteiros, o que que acontece? Não cabe. Não é feito para isso, tá? Isso daqui é como se fosse um stringa ou um número real. Agora, se eu colocar um valor inteiro, que é esse daqui, Olha como cabe perfeitamente na caixinha lá, ó. Cabe que é uma beleza, ó. Coloquei dentro da nossa caixinha, cabe que é uma beleza. Por quê? Porque ele é do tipo inteiro, então a caixinha já foi feita na memória RAM para ser o tipo inteiro, tá bom? Então a caixinha já é produzida especialmente para esse tipo. Isso acontece também pelos reais, por tipo de boleanos, tá? É só vocês terem na imaginação de vocês como se fosse nesse espaço tridimensional aqui. Como se cada variável que você declara tenha um formato diferente. Como o joguinho, como aquele brinquedinho para criança que a pessoa compra para encaixar cilindros, triângulos, etc. O computador é praticamente daquele jeito, tá? Então vamos lá. Vou fechar aqui o Blender. Pronto. Aí dentro dessa variável, que eu vou explicar aqui primeiro, é o valor inteiro. Bom, então o valor inteiro, eu vou colocar o nome da minha variável, número. Aí coloco dois pontos e coloco o tipo de valor que é aquela variável. No meu caso é inteiro. Em inglês se chama integer, tá? Se eu quero declarar um inteiro, ó. Isso daqui é como se fosse minha caixinha. Isso daqui é minha caixinha chamada número. Isso daqui é meu valor inteiro, tá? Vou colocar aqui um clear screen, né? Que é esse comando aqui para limpar a tela. E tem o neartk. Aproveitando e trocando um pouco, é, demorando um pouquinho na explicação disso daqui, eu vou abrir aquele programinho que eu apresentei a vocês. O Tuval Pascal, tá? Olha, olha o que que acontece com o Tuval Pascal. Vou fazer um programa do mesmo jeito. Programing é usa inteiro, tá? Aí vocês vão comparar como é que é feito nesse programa aqui, que é o original mesmo do Pascal, e naquele ali que eu estou fazendo em Pascalzinho, tá? Porque eu coloco sempre aqueles, aqueles, aqueles ali. Pronto. E, é, se eu não colocar o clear screen, olha o que que acontece, ó, e nem colocar o neartk, olha o que que acontece com esse programa aqui, ó. Ó, vou rodar, um. Ó, identificador, não, porque eu coloquei, é, o var e não coloquei nenhuma variável dentro daquele espaçozinho ali. Obrigatoriamente, colocar o espaço, tá? Se eu colocava, ó, o que que acontece, ó. Odeu programa, ó. Você conseguiu o visual, já não conseguiu. Agora eu vou colocar um neartk pra mim poder dar aquela paradazinha básica pra mim poder ver o conteúdo. Então eu vou colocar neartk, ok? Ok? Aí vamos ver o que que vai acontecer aqui agora. Agora deu bug, ó. Como eu falei pra vocês, esse programa às vezes dá um bug danado. Isso não deixa eu ter muita hype. Mas vamos lá tentar de novo, tá? Será que o cara fala algo de primeiro ou não faz? Usa, usa, integra, tá? Vou digitar aqui mais rápido que eu puder, pra gente ver se o resultado... Número, é, enter, pronto, verguinho, é, end, pronto. E eu coloquei pra vocês, irmão, vocês verem, eu vou colocar aqui o readKey, tá? ReadKey é pra dar aquela paradazinha básica pra gente poder visualizar o que que ocorreu na execução desse programa. Pronto, coloquei, ó. Olha o tanto de coisa que aparece na tela do, do que eu vou passar. Olha a quantidade de coisa. Ele tá até aqui por enquanto, porque ele tá esperando eu apertar uma, uma tecla. Que largo de que eu lê tecla, né? Pronto. Pronto, apertei a tecla, voltei pra onde eu tá. Se eu colocar o clear screen, que eu coloco ali, olha o que que acontece com a tela, ó. Ó, limpinha, beleza, só tem um cursor lá piscando, e se eu dar um enter, volta aqui. É por isso que eu utilizo o clear screen ali no meu programazinho no Pascal, tá? Pra que funcione todos os outros, é, tipos de, de programas que vocês estejam utilizando, tá? E isso tudo eu utilizo ele e esse daqui, porque eu declarei o use CRT lá de cima, tá? Pronto. Depois que eu faço um uso no programa, eu vou atribuir um número à caixinha. Por padrão, o Pascal coloca um zero dentro da nossa caixinha. Mas só que eu vou colocar outro número. Eu vou colocar um número, e pra mim colocar um número dentro da minha caixinha, ou qualquer valor dentro das caixinhas, eu preciso colocar dois pontos e um sinal de embaixo. Aí depois o conteúdo que vai ser colocado naquela caixinha. Que no meu caso vai ser um 10, tá bom? Pronto. Se eu colocar um 10, beleza, vai ser colocado dentro da caixinha, eu vou pedir pra escrever o conteúdo dessa caixinha. Que aí eu utilizo o comando white, e escrevi. Aí coloco só apenas o nome da nossa caixinha que eu quero que escreva, tá bom? Aí eu coloco o white, aí tem o nome. Aí eu vou aqui só dar aquela salvada, né? Aqui já por padrão, na outra videoaula, ela já vai pra minha parte de exemplo do Pascal, tá? Usando... Eu vou colocar o nome de usando inteiro, tá? Aí eu clico salvar aqui. Pronto. Tá ótimo. Aí eu vou colocar a run aqui, ó. Pronto. Eu coloquei, ó. Ele apresentou o meu número 10, ó. Aí eu aperto o Enter, por causa do RewardK, né? Duas vezes, porque o Pascalzinho já faz o RewardK também, automaticamente. Escrevi uma coisa. Agora, que tal eu colocar uma mensagem pra dizer que eu tô fazendo alguma coisa, né? Pra mim poder ver lá no meu curso. White, é. Estou colocando... Colocando o valor 10 na caixinha, tá? Isso daqui apresenta uma mensagem sim. White PC... Vocês vão ver uma coisa aqui que eu não tô explicando ainda, que são dois comandos diferentes, que é o white e o white LN, tá? Pronto. Vou rodar aqui. Olha o que que aconteceu. Colocando o valor 10 na caixinha. Não está parecido com o meu código, devido ao quê? Esse resultado não se parece ao código, porque lá no meu código, se vocês puderem ver aqui no Pascalzinho, eu tenho colocando o valor aqui e tenho escrevendo aqui embaixo. Isso daqui deveria ser colocado logo abaixo, né? Pra acontecer isso, eu utilizo o white LN, que é escreva, o L de line, de linha, em inglês, e N de next. Escreva e depois na próxima linha, pulo para a próxima linha. Se eu colocar esse white LN, em todos eles aqui, olha o que que vai acontecer aqui, ó. Colocando o valor 10 na caixinha, depois de colocado, ele apresenta o valor. Então, o que acontece aqui, ó. 2 vezes 1, né? Já foi aqui, e vamos aqui, colocando o programa. Pronto. Se eu quiser colocar um texto antes do valor que eu quero colocar na variável, eu simplesmente coloco, é, o valor da caixinha. Um erro bastante comum é o pessoal não colocar aspas simples, tá? Colocar, em vez de aspas simples, eles colocam aspas duplas, tá? Mas aqui, o valor da caixinha, ó, tudo que isso é escrito, depois ele escreve o número, tá? Aí, pra vocês verem aqui, eu vou salvar aqui, e executar aqui. Colocando o valor 10 na caixinha. O valor da caixinha, 10, ó. Como é que vai ser a execução, tá? Pronto. White LN, tá ótimo. Colocando o valor 10 na caixinha. O valor da caixinha, 10, tá aí, pra vocês verem o usuário. Agora, eu vou, de novo, alterar, eu vou alterar esse valor da caixinha. Que é o que a gente chama de, que toda vez que eu colocar um novo valor, o valor antigo da caixinha é, é eliminado e é colocado o outro, tá bom? Por exemplo, aí a gente tem um número aqui, eu vou colocar o número 15 agora. Aí, o White LN, o valor da caixinha agora, agora, é, é dois pontos. Pronto, aí eu coloco o valor aqui, o número, logo após. Aqui, ó, o valor da caixinha é 10. Aí, eu troquei e coloquei 15, né? O valor da caixinha agora é 15. Tudo isso lá no meu querido programa aqui. Pronto. E aqui, o valor da caixinha agora é, foi isso. Olha como é que eu vou alterando. É, e se eu colocasse um valor que não é referente ao tipo da caixinha? O que que aconteceria, ó? Se eu, por exemplo, 10.5. Por que, por que 10.5 e não 10.5? 10.5, assim? Porque nos Estados Unidos, eles utilizam ponto pra casas decimais, diferente do Brasil, que a gente usa mais a questão da vírgula, tá? Quando você quiser vírgula, é só lembrar do ponto aqui. É igual em calculadora, normalmente calculadora. Olha o que que acontece, ó. Nem sequer compila. Isso é um erro de síntese. Quer dizer, de lógica, de semântica, tá? Que você tem que colocar o mesmo tipo dentro da caixinha. Porque, você lembra daquele lá que eu coloquei uma esfera lá? Aí não deu certo? Foi por causa disso. Porque eu tinha colocado um objeto que não era feito pra aquela caixinha, tá? Pronto. O número do tipo inteiro. Aí isso daqui é o que ocorre. Se eu quisesse declarar mais do tipo inteiro, eu poderia colocar, por exemplo, o número 2 aqui, e do tipo íntegre. Assim, e colocar valores pra eles aqui. Mas isso eu deixo pra vocês aí como um treino, tá? Se eu quisesse a declaração em apenas uma linha, podia. Porque aí eu posso colocar da seguinte forma aqui. Posso colocar número, aí depois o número 2. Ok? Aí ele vai declarar o número 2 aqui de boa, se você visualizar aqui. Mas só que eu não fiz nada. Tá? Com ele. Então é desnecessário, né? Mas se alguém quiser... Eu aconselho, pra quem tá aprendendo, a fazer da seguinte forma aqui. Sempre colocar um abaixo do outro. Número. Aí sempre colocando abaixo do outro e coisando. Cada variável que você utiliza, vai colocando um abaixo do outro. Aquele negócio de vírgula aqui, eu acho melhor pra quem já tem um conhecimento aprofundado sobre o assunto e tal, né? Pra não se confundir depois com o que é cada coisa. E fica até mais fácil achar a real assim. Tá? Esse é do tipo inteiro, tá pessoal? Até a próxima videoaula é falando sobre o tipo real. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.